Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, um evadido do sistema prisional foi preso pela Getan durante uma abordagem na noite de sexta-feira em um terreno abandonado em frente ali a Crase Coração de Mãe, no bairro Jamilville, região sul aqui de Três Lagoas. Ali, segundo a polícia, é um dos locais críticos de Três Lagoas devido ao fluxo de viciados e traficantes. O Getan empreendeu uma incursão ali na iminência de reprimir a prática de atos ilícitos na região do Crase Coração de Mãe. Durante a fiscalização, várias pessoas que perambulavam por ali foram abordadas. Esse cara, ele quis dar uma de bonzão, né? E aí acabou se dando mal. Parabéns aí aos policiais da Getan que estão trabalhando, trabalhando bastante para conter a ação desses indivíduos, desses marginais. Ou seja, tem passagem? Não. Você é fechado na polícia? Não, não sou. Mas daí é a hora que a polícia chega, vai baixar tudo, né? E aí acaba descobrindo na hora. Aí abre as pernas, aí começa, né? Não, senhor, é que é que é que nada. Vai preso. Parabéns à polícia.